O que eu sempre sonhei, era CMC Manda uma zima da hora, e um dia explodir Lança a GS preta, que os bico pula alto Quando vê o Jean C2, passando a visão no palco Não corro com a perna de ninguém, tenho duas e eu vou além Pra poder fumar a gominha, e contar só nota de cem Não preciso mentir pra ninguém, o que antes colava na boca Contava dinheiro pra caralho, e metade era pra coroa Inspirei vários MC, e dessa vida eu que saí Passei por várias dificuldades, pra hoje poder tá aqui Firmou eu seguindo o além, sem passagem na Febem O funk me tirou dessa vida, e pode pra que eu tô bem Bem melhor do que antes, com uma mente pensante Só quero que o meu som toque, em todos os alto-falantes Invade a mente dos emocionados, que só é bandido quando dá uns trago Rouba trabalhador, e ainda diz que não corre com errado A vacilação tá aí, mas vacila quem quiser E os sinais pegando errada, vai fazer você voltar de ré Tudo que eu sempre sonhei, era CMX Manda uma zima da hora, e um dia explodir Lança a GS preta, que os bicúpula alto Quando vê o Jean C2, passando a visão no palco Tudo que eu sempre sonhei, era CMX Manda uma zima da hora, e um dia explodir Lança a GS preta, que os bicúpula alto Quando vê o Jean C2, passando a visão no palco O que eu sempre sonhei, era CMX Manda uma zima da hora, e um dia explodir Lança a GS preta, que os bicúpula alto Mas aí, a MGX, passando o tema daît E aí, que o scholarship